É normal no ultrassom morfológico o bebê estar com as mãos fechadas. Estou com 22 semanas de gravidez. Obrigada, amo seus vídeos, tá? E é linda. O bebê, ele fica se movendo ali dentro da barriga. Ele, no momento do ultrassom, pode pegar ali uma posição que ele está. Mas ele fica com a mãozinha fechada, fica com a mãozinha aberta. Ele pode alongar os bracinhos, pode alongar as perninhas, tá? Não tem, assim, numa posição que o bebê vai estar. Tem uma posição oficial ainda com 22 semanas, porque o bebê também tem muito espaço ali dentro do ultrassom. Então, ele pode ficar com a cabecinha voltada para baixo. Ele pode ficar assim, ó, na transversal da barriga. Tem espaço para ele ficar assim. Ele pode ficar sentadinho com o bumbum aqui para baixo. Pode também ficar, tá? A partir de 28 semanas, daí a posição oficial do bebê é com a cabecinha... 28 a 30 semanas, a posição oficial é com a cabecinha voltada para baixo. Mas ele pode ficar de qualquer jeito. Com a mãozinha fechada, aberta, tá bom? É, tá tudo normal. Tá bom? Fique tranquila. Tchau. Tchau. Tchau.